Hoje, dia 8 de maio, é o Dia Nacional do Turismo e existem alguns motivos para o setor comemorar. De acordo com o levantamento do Fórum Econômico Mundial, entre os países da América Latina, o Brasil aparece na primeira posição como a economia mais competitiva do turismo. Comparado a 140 países da lista global, o Brasil ocupa a 28ª posição. Segundo o Ministério do Turismo, os investimentos para a Copa do Mundo e Olimpíadas de 2016 ajudaram o Brasil a saltar nos números do levantamento. Entre os pontos fortes do turismo, o Brasil lidera em recursos naturais. Em recursos culturais, ocupa agora a 8ª posição. Mais informações sobre o Dia Nacional do Turismo, hoje, às 7h30 da noite, no NBR Notícias.